Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja.gameforfun.com.br Acesse o nosso site Vocês estão invadindo propriedade privada Sua presença constitui uma infração nível 2 Vou notificar a segurança Jogos! Ah, que porra de máquina! Aonde ele foi agora? João! Preciso da sua ajuda João! Ah, você tá aí! O que você tá fazendo? Eu tava inspecionando a plataforma Está tudo em ordem. Ótimo. Eu vou voltar para a estação de controle. Estou ençambado. Leva o drone para a manutenção e faz o relatório. Entendi. Vamos terminar e cair fora daqui. Encontre em Sangue Azul. Falta pegar mais. Sangue Azul. Por que vocês são diferentes? Vocês não querem ser livres. Juntem-se a nós. Não dá para levar mais. Vamos. Quero ir com vocês. Ele está com eles. Não dá para confiar. Eles já riscou por nós. Não podemos deixá-lo aqui. Não podem vir com a gente. É muito perigoso. Eu lamento. Você não pode vir junto. Eu ajudei vocês. Não é justo. Eu ajudei vocês e agora querem ir embora sem mim? Não são melhores que os humanos. Não são melhores que os humanos! Ele disparou o alarme. Corre! Pula a cerca! Rápido! Está cometendo o registro 2-3. Esta situação será relatada à polícia. Em que o destaque? Trouxemos Sangue Azul. E também biocomponentes. Tem o suficiente para todos. Não conseguiríamos sem o Marcos. Eu vim para Jericho porque... Aqui os androides são livres. São livres para se esconder e torcer que ninguém apareça. Livres para morrer em silêncio à espera de uma mudança que jamais vem. Mas eu não quero essa liberdade. E não vou implorar pelo direito de sorrir. Ou de amar ou de me orgulhar. Eu não sei vocês, mas tem alguma coisa dentro de mim que sabe... Que eu sou mais do que eles dizem. Eu estou vivo. E não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Os nossos dias de escravidão acabaram. O que os humanos não querem ouvir, vamos dizer a eles. O que eles não quiserem dar, tomaremos. Nós somos um povo. Nós estamos vivos. Nós somos livres. Nós somos um mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL